And I know that my heart will be gone. Não se mexe, Ferdinando. Tem muita coisa pra botar aqui. Tinta sobre tinta, cara. Mas você tá demorando muito, cara. Eu já tô tendo câimbra aqui. Mas não se mexe, que estraga tudo, cara. Eu não tô conseguindo mais, cara. Não, 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 não. Sai da posição. É que tá me dando vontade. Não me levanta, hein. Eu já tô aqui toda cagada, cara. Não, Ferdinando, vai sair tudo estretro. Não, deixa eu ver. Preciso ver como é que tá esse desenho. Olha aqui. Deixa eu ver. Sente a pegada. Mas isso não tem nada a ver comigo. Você desenhou o quê? Ué, um iceberg. Você fotografa mais um iceberg. Eu não sou um iceberg, não. O que é isso, cara? Eu sou a Rose, cara. Idiota. Por favor, admita. Eu só não sou um gênio. Você é o gênio, senhor. Então aqui, ó. De volta à lâmpada. Babaca! Gente, não entendi. Ele gostou, Neu? Não entendi... Não. Aia, ulelelele ai-a... Olelelele ai-a... O Oozeseu vou ah-ah-ah-ah... Aia, ulelelelele ai-a... O Oozeseu vou ah-ah-ah-ah... Regineu, eu vou ter que repetir que malandro demais se atrapalha. Olha só, já decidi, cansei de ser um fracassado. Olha, olha, ninguém ganha dinheiro com facilidade, não. Quer dizer, até ganha, mas não é honesto. Pô, não tá vendo aí? Sirlene, cara, é uma gênia. Emiliana, outra gênia, pô. Regineu, Regineu, você vai se largar. Não vou me lascar nada. Vou pegar um dinheirinho que eu tenho aí guardado, vou investir e vou me tornar o dono do Fatburger. Dinheiro aonde? Você só tem 40 dólares. Essa roupa que você tem, essa viseira, vai fazer o quê? Meu amor, a rescisão do contrato de trabalho que eu tenho, que nem aquela música, sonhar não custa nada, meu sonho é tão real. É isso, aí eu vou investir e pronto. Peça pela nossa amizade. Que amizade que eu tenho amizade contigo? Então pensa, ó, saindo um catranquinho gostoso, ó. Que catranco, entendeu? Que não tem catranco também. Pô, eu sou um tonto, entendeu? Tu me faz de tonto o tempo todo. Não, senhora. E olha só, tu pode escrever. Eu vou ser mais poderoso do que te ziu. E você vai beijar os meus pés. Ah, 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 tá pra nascer o homem que vai me fazer chupar dedo podre. Minha boca é linda, minha amor. Não achei minha boca no lixo lá, lá. Linda. Olha pra mim. Veremos. Veremos. Agora tu vê. A gente quer ajudar a pessoa e a pessoa não quer ser ajudada. Aonde já se viu isso que tu bota dinheiro na bolsa e rende? Você bota dinheiro lá e fica parado. Vai ficar duro sem dinheiro, não entende. Eu só acredito nas coisas que eu boto a mão. Bota a mão, bota a mão. Acredito. Agora quando bota a mão, tudo se tomou. Pronto. Cheguei. Demorei? Ai, quase que acabou o episódio, né? Ah, exageradinha. Mas vai, fala. O que foi com a Emiliana? Você acreditou mesmo nessa história de rainha da tapioca, Susan? Sinceramente, eu achei meio caô. Meio não. Meio se ela fosse da minha altura. Foi um caô gigantesco, tá? Mas eu, eu sinto o cheiro de falcatrua, meu amor, de longe. Não, calma. Calma porque ela é só cunhada, tá? Assim, arrogante e antipática, ela é com certeza. Agora, mau caráter, aí eu tenho as minhas dúvidas. É porque você tem um coração bom, saudável, sarado, malhado, entendeu? É por isso, mas eu não. Eu sinto o cheiro de longe dessa calzeira. Oi, meninas. O que vocês estão confabulando aqui? Olha aqui, mãe, estamos falando de Emiliana, tá? Mas você puxa saco dela. Inclusive, eu tô desconfiando que essa garota tem saco. É o quê, Jéssica? Tô. Fala sério, Jéssica. Eu tô, é, ó, por aqui, ó, por aqui com a Emiliana. Agora me diga, o que que ela veio fazer aqui? Atrapalhar a vida dos outros, só isso. Não, então até, até a dona Jô tá assim. Sim. Você irritadinha com a Emiliana, muito? Bastante. Muito. Comade! Oi! Ô, Comade! Pelo amor de Deus, Comade! Pelo amor de Deus, Comade! Pelo amor de Deus! Comade, conversa com a Emiliana. Ela vai fazer a Regineu se lascar. Sério? Sério? Ó, então mais uma aqui pro bonde da desconfiança. Olha só, eu vou procurar no Google. Isso. Vou botar assim, falcatruas da tapioca. Vai aparecer o nome dela com certeza. Eu não duvido nada que ela esteja sendo procurada pela polícia. Vai. O quê? Duvido nada que ela esteja sendo procurada pela polícia. Será, gente? Vai! Vai. E aí, Jéssica? Vou botar aqui. Pela que ela tá fazendo. Emiliana, Alice de Todos os Santos. Ué. Hã? Rainha da tapioca? Hã? 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 Melhor empreendedora de tapioca... Hã? Hã? Do mundo? Gente. Ué. Mulher do ano da tapioca? Hã? 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 Minas... Ai, que bom que vocês tão todas aqui. Tá? Porque eu queria dizer uma coisa... Primeiramente eu queria pedir perdão, tá? Porque se eu fui assim mal educado e tudo mais... Segundo, eu queria dizer que eu vou investir no sonho de cada uma de vocês. É sério isso? É sério, porque eu sei que vocês me consideram assim da família mesmo, né? Assim, tipo uma parenta... Familiana. E eu sei que vocês seriam incapazes de pensar mal de mim. Tu quer ter, Belandu? A gente já mandou, a gente já mandou. Não tem que te provar. Já vai, não. Já vai. Não, a gente está falando super bem. Não, não. Então quer dizer que você vai abrir a academia de MMA comigo? Limpa o ouvido, coisinha. Não diz o que eu falei todo mundo, tá? Até o acarajô. Júlia? É que eu fiquei como? Sem graça. Deixa de ser uma bestalhada, dona Jo. A senhora sabe que a senhora é pra mim uma mãe, tá? E, ó, eu só não mamei nesses peitos aí, porque eles são grandes, mas não chega lá em feira, tá? Ai, Jesus, eu sou hilária. Ai, eu tava falando aqui pra elas, eu queria muito te dar um abraço, Miliana. Ai, se você fizer muita questão... Ó, nós temos que comemorar, vamos fazer um churrasco. Vamos. Barbequio, vamos fazer um barbequio. Melhor ainda, eu vou fazer um caruru. Bora, gente. Boa. Vamos lá. Peraí, gente. Oi, peraí, que tem uma novinha. Peraí, gente, saiu todo mundo. Cacete, a Emiliana não vai gostar nada de ver isso aqui, gente. Deu ruim, hein? Deu ruim. Minha gente, então parece que a obra dos artistas aí já tá pronta, né? Exatamente, Emiliana. Mas antes, eu farei uma apresentação conceitual da obra. Ah, né, Lacrae? Ah, troca essa merda! Eu, hein? Deixa as pessoas verem e acharem se gostaram ou não. É isso, vamos deixar as críticas para depois. Vamos, né? Vamos mostrar, né? Atenção e... Tcharam! Não, mas isso aí é um borrão. Não, borrão é a sua sensação, olhando pra isso. Isso aqui é seríssimo. Aliás, eu peço desculpa pra vocês, tá de cabeça. Ah, é verdade. Aqui na hora de colocar, a gente se confundiu aqui. Só de cabeça pra baixo. Isso. Agora, agora dá pra ver. Agora sim, Romero Brito. Identifiquei. Minha gente, eu não entendi faz nada, viu? Olha aí, olha aí! É isso, Emiliana, quando pessoas ignorantes como nós não entendem nada de uma obra de arte, quer dizer que essa obra de arte vale muito dinheiro. Não, garoto. Acredita, moleque. Fecha comigo. Emiliana, confia em mim. Vem na minha. As pessoas ricas pagam milhões por esses borrões da parede. E é, então tá bom, eu invisto. Ah, coisa larga. Olha aí. Olha aí. Ei, eu não entendi! A história do Coz em mim. A história do Coz em mim. Ah, coisa linda. E é, aí. E é, aí. E é, aí. A história do Coz em mim. Música Música